Não dá no rito, alô Mé naioh chucha chaya coro Tequenetló e pôro Baixa lenta que chogego Fociga até pairola Sábio choji óbila Idáite lalá lomáia Aracnepa mechaya Cede lá me chai, e bom jardim, que tê no família Minai maghi, sarpi ima moi, te joala, e tatou si bomona Cede lá me chai, e bom jardim, que tê no família Minai maghi, sarpi ima moi, te joala E tatou si bomona Música 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 Cede lá me chai, e bom jardim, que tê no família Minai maghi, sarpi ima moi, te joala, e tatou si bomona Cede lá me chai, e bom jardim, que tê no família Minai maghi, sarpi ima moi, te joala, e tatou si Música 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 Ele não te vê, ele não sei só te ouvir Com chocarrão tu te perdi 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 Qual o chão não me pere . 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 .. . . . . . Música O vreme é a cana moderno De Roma, te ove xucar Te enagem com o braço Te ove do macinho xucar Em primeiro Música Me txere buti te pare Te gja nekajte droshinele Ma tete fërde tu pare Pa shonsa Música Misma ko familia Me tikne qamore Saranghelia Mine zhinoro mi lepo pica U krasine na moge Komangi ba Mi sma ko familia Me tikne qamore Saranghelia Mine zhinoro mi lepo pica U krasine na moge Komangi ba Música 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 Amém. 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 Amém do srce, lupão com o nível Exo, mislina na veja, na nenormalo Ajde, chel, 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 vala, chavo, zlato A chavar, ovo, ovo, necho noem, zlato Za grima došo, mameta, rostup A nekta ni ovo, dušmani, eko se pini duki Ajde, chel, 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 mala, chavo, zlato A chavar, ovo, ovo, necho noem, zlato Opsale, facetik, već golemem, krizam A zamisli sokove, te će na repriza O mangi pesar zde najako Soša i tečer na međe, a majme ka pena Put majša oleđe, komangi pena Nelen sreća, pa na nečalijak Tu mi duša me dozrze, ljubav konilo Eko mi sline na međe, na nenormalo Ajde, chel, 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 mala, chavo, zlato A čahar, ovo, ovo, necho noem, zlato Opsale, facetik, već golemem, krizam A zamisli sokove, te će na repriza Ajde, chel, 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 mala, čavo, zlato A čahar, ovo, ovo, nešeno je zlatko Za grbima došo, mave karog truk Ma nek pa li o duštani, nek osjeti ni du Ajde, chel, 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 mala, čavo, zlato A čahar, ovo, 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 nešeno je zlatko Za grbima došo, mave karog truk Ma nek pa li o duštani, nek osjeti ni du Ajde, chel, 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 mala, čavo, zlato A čahar, ovo, 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 nešeno je zlatko Opsale, facetik, već golemem, krizam A zamisli sokove, te će na repriza Bravo, talenti! Hvala! Hvala! Se inscreva no canal 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?